A equipe do Rápido Noir está agora na estrada do Ferrão, próximo ao condomínio Santa Helena. Para que você se situe, o local fica bem próximo aqui à Limeira Mojimirim. Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica de equipamentos para tanquinho de lavar roupa. E no local também tem um depósito de plástico, um depósito de material reciclável. Agora aproxima-se das nove horas da manhã, duas explosões já ocorreram aqui, duas grandes explosões. Os bombeiros já estão no local há mais de duas horas. Aproxima-se agora das nove horas da manhã. É uma imagem impressionante, né? Esse cogumelo negro que toma o céu da cidade de Limeira. E até mesmo do centro da cidade é possível ver esta fumaça que se espalha por toda a cidade de Limeira. Para quem está passando na Limeira Mojimirim, tanto indo para Moji quanto voltando de Moji, vindo para Limeira, a imagem da fumaça realmente é impressionante. Os bombeiros, né? Estão neste momento, como a gente observa nestas imagens, combatendo o incêndio. O principal objetivo é que esse incêndio não acabe atingindo outras fábricas ou outros barracões. Bombeiros de outras regiões também auxiliam no combate a esse incêndio. Homens da defesa civil, de brigada de incêndio, o pessoal tentando fazer o máximo, né? Para combater esse grande incêndio que acontece na cidade de Limeira. Mais uma vez a gente observa, né? Nas imagens do Rápido no Ar, esta fumaça que é impressionante. Esse cogumelo negro que toma conta do céu da cidade de Limeira. Mais viaturas do Corpo de Bombeiros chegando para auxiliar no combate a esse incêndio, né? E os homens do Corpo de Bombeiros vão traçando qual a estratégia para conseguir conter esse fogo que devasta esta fábrica de tanquinhos, de equipamentos de tanquinhos, né? Para lavar roupa e também um depósito de materiais recicláveis. Na fábrica também chega a informação agora que haviam dois caminhões. E já ocorreram duas explosões aqui na empresa, como nós informamos agora há pouco. Nós tentamos contato, né? Com o pessoal do Corpo de Bombeiros, mas claro que é totalmente impossível alguém dar entrevista nesse momento. A prioridade é combater estas chamas. A equipe do Rápido Noir atualizando as informações para você, levando em primeira mão as imagens deste grande incêndio na cidade de Limeira. Graças a Deus não temos informação de ninguém ferido, mas a destruição e o prejuízo financeiro para essa empresa realmente foi muito grande. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noir. Obrigado. 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 Obrigado.